Olá pessoal, Minas Rural no ar, sejam todos muito bem-vindos e no programa de hoje você vai ver. Feragro reúne cerca de 60 mil pessoas em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Especial PNAE, avicultura de postura e corte da agricultura familiar, enriquece merenda escolar em Paula Cândido, na zona da Mata Mineira. E na receita tem o tradicional frango com quiabo mineiro, mas repaginado uma releitura do chefe Sérgio Alves. Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, sediou entre os dias 12 e 14 de abril a Fenagro, a feira de máquinas e equipamentos da agricultura familiar. A expectativa é que cerca de 60 mil pessoas tenham circulado pelo local, que foi palco também de importantes ações do governo de Minas, que entregou mais de 100 títulos de posse de terra. O maior evento do agronegócio e da agricultura familiar do Noroeste Mineiro, a Feragro, reuniu em sua sexta edição mais de 60 mil pessoas. A feira tem o objetivo de gerar oportunidades de negócios e acesso a tecnologias para os produtores rurais e empresas do setor, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região. É uma feira que nasceu pequena e hoje ela é uma das maiores feiras de Minas Gerais para desenvolvimento não só da agricultura familiar, que é o nosso foco, mas também para os médios e grandes produtores de Minas Gerais. A cada ano ela tem crescido e tem sido um sucesso, porque ela traz para o Vale do Jequitinhonha novas tecnologias para esses agricultores, tecnologias essas que podem proporcionar um desenvolvimento para a região. Nessa região aqui, só no agro, o PIB gira em torno de um bilhão. Então é uma região em franco crescimento. Nós temos que apostar nessa região do Vale do Jequitinhonha. A Feragro é uma feira regional agropecuária, foi idealizada pela Ematé Regional Capelinha e hoje, através de uma parceria muito forte, junto com a Prefeitura Municipal de Capelinha e a Associação Comercial, a gente realiza a Feragro. O evento tem por objetivo fomentar novas tecnologias, é uma feira de negócios e contribuir no desenvolvimento do nosso produtor rural, do médio, do grande, especialmente também para os nossos agricultores familiares, que é o público nosso da Ematé, prioritário. Acontece durante três dias, acontece rodadas de negócios, acontece a feira de touro do Progenética, palestras, encontros de mulheres rurais. Então, a Feragro tem por esse objetivo, promover o desenvolvimento sustentável. Além da exposição de máquinas e equipamentos, o evento contou com a já tradicional Feira da Agricultura Familiar, uma importante vitrine para os produtos deste segmento, tão diverso e relevante. E é uma iniciativa que traz negócios para os produtores rurais, traz as inovações e as novas tecnologias para o setor e também um relacionamento muito grande, adquirir conhecimento, onde estamos aqui com a Feira da Agricultura Familiar, com 30 famílias, trazendo os seus produtos típicos para valorização e reconhecimento desses produtos, com mais de 14 municípios aqui representados. E a importância dessa feira é fazer com que as agroindústrias que estão sendo registradas e com habilitação, elas possam divulgar também, além de divulgar a marca, elas também estão agregando a venda aqui dentro da Feragro. A demanda, a procura é muito grande pelos queijos aqui do Soaçuí, os doces, o mel aqui do Vale, que tem mel das cooperativas da agricultura familiar. Então, são produtos diversificados e nós destacamos o artesanato aqui do Vale, que tem uma importância muito grande. Essa vitrine que a gente coloca todo ano na Feragro é justamente para valorizar, divulgar e fazer com que a agricultura seja protagonista. Eu estou aqui falando em nome do Mel Jequitionha, nós estamos situados na cidade de Turmalina, Minas Gerais, porém nós somos uma cooperativa, a Copivage, que ela é regional, nós estamos em todo o Vale do Jequitionha. Então, aqui tem 16 cidades representadas aqui, nessa feira. E a feira está sendo uma oportunidade muito importante para a gente, para a gente poder divulgar mesmo o nosso produto, para a gente poder estabelecer novas parcerias. Nós já somos uma cooperativa que é formada por parcerias, existem muitos parceiros ajudando para que a gente possa estar aqui hoje. Então, a ideia é que a gente utilize desse espaço para ampliar ainda mais essas parcerias. A gente quer fazer com que o nosso produto se torne cada vez mais conhecido. Nós sabemos que nós temos um produto diferenciado, o Mel de Aroeira do Sertão, do Vale do Jequitionha, é um produto diferenciado, com todos os atestados de qualidade possíveis. Porém, nós precisamos de espaços como esse, como a Feira Agro, para a gente poder expor nosso produto, para a gente poder divulgar e buscar parcerias. Então, esse está sendo um momento muito importante para isso. A feira também foi palco de ações importantes do governo de Minas, como a entrega de mais de 100 títulos de terras devolutas, a realização do sonho de muitos produtores. O que traz o produtor para poder vir à tona, para poder ele aparecer, ele simplesmente ter a legalidade da sua terra, participar de programas institucionais como PNAE, PAA, buscar crédito agrícola. Vamos entregar aqui mais de 200 kits de irrigação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, kits de 500 metros quadrados, com potencial de produzir até 18 mil quilos de alimento com os produtores, claro, com assistência técnica da matéria, acompanhando isso tudo. Vamos entregar aqui kits de apicultura para a escola agrícola, para que os estudantes possam começar a praticar e a crescente da apicultura aqui na região, a gente tem visto com a produção de mel e própolis cada vez maior, gerando valor agregado a esses produtos. E a Feira do Progenética, que é uma parceria também que nós temos forte com a BCZ, com a Emater, que tem aqui. Então é uma feira que vem crescendo, é uma feira que vem virando referência aqui no Vale de Jequitinhonha, e a Secretaria da Agricultura é cada vez mais próxima do produtor rural e das lideranças aqui, apoiando o agronegócio mineiro. Isso para mim é uma importância muito grande, que a gente estava com a terra lá, não tem um registro dela, a gente não é dono, se não tiver um registro. Então agora já tendo o título, se for para vender, a gente já tem mais jeito de vender, e ela sem o título, sem o registro, nunca teve, não tem chance de vender. Você esperou muito tempo? É, eu esperei bem tempo, muito tempo. Espero que agora eu vou ver se eu produzo mais ainda nela lá, aí se Deus quiser, vamos ver o que daqui para frente vai dar, se Deus quiser, dá tudo certo. É uma emoção muito positiva, porque para você ficar mais fácil, você poder estar trabalhando junto com a Emater, essas coisas assim, eu me sinto realizado. Estou muito alegre. Quanto tempo que o senhor esperou para receber? Tem muito tempo já, que eu nem lembro não, sabe? Agora estou satisfeito, recebeu, né? Muito satisfeito. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco tem o terceiro episódio da nossa série especial sobre o PNAE, que mostra os impactos da política pública, tanto na alimentação escolar, quanto na geração de renda e desenvolvimento no campo. É no minutinho. O Minas Gerais está exibindo uma série especial de mini-docs, que mostra os impactos do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tanto na refeição das crianças, quanto na geração de renda e desenvolvimento do campo. O programa prevê que pelo menos 30% dos recursos destinados à merenda escolar devem ser aplicados em compra direta de produtos da agricultura familiar. Para que essa meta seja alcançada e até superada, aqui em Minas Gerais, a Emater Minas atua fazendo o elo entre as escolas e os produtores. Hoje a gente vai ver a experiência de Paula Cândido na zona da Mata Mineira, onde a agricultura de postura e de corte está enriquecendo nutricionalmente a alimentação escolar no município. Sou neto de agricultores, filhos de agricultores. Nossos pais, eu nasci nessa propriedade. A produção de trabalhar com aves veio a partir de um técnico da Emater no município que no final dos anos 90 nos convidou para ir numa cidade, no estado do Rio de Janeiro, para fazer uma visita de agricultores familiares que produziam carne de frango e ovos. Através dessa visita e com a assistência desse técnico da Emater, a gente começou a propriedade no final dos anos 90. Passei de 300 para 400 aves e através da Emater conseguimos um projeto de crédito junto ao Pronaf, que veio nos dar uma capacidade de investimento. Investimos em galpão, investimos em comedoros, investimos em aves de melhor genética e nisso a gente conseguiu chegar a uma produção basicamente em torno de uma caixa e meia de ovos. A Emater já trabalha aqui com agricultor e agricultora há 30 anos. Eu estou no município há 16 anos, participo aqui com as visitas relacionadas à produção de ovos. A propriedade também desenvolve a agricultura de postura, de corte. A opção de trabalhar com frango de corte ela veio em função do trabalho com aves de postura. Já que demandava um certo tempo para um trabalho com as aves de posturas e sobrava parte do tempo durante o dia. Aí nisso a gente veio e começou a comprar uns pintinhos para criar e vender aqui na comunidade mesmo. Com o tempo, surgiram demandas do comércio da cidade e os programas governamentais, que é o PNAE e o PA nos deu uma capacidade também para aumentar a produção de frango de corte. Hoje a gente consegue abater mais ou menos em torno de 500 aves por mês. Essas aves, essa carne de frango vai para os mercados da cidade e também para os projetos institucionais, PA e PNAE. A EMATER juntamente com a Secretaria Estadual de Educação vem desenvolvendo um trabalho junto aos agricultores para que de incentivo a entrega dos produtos dos agricultores para merenda escolar através do PNAE. No caso do Edson e da Roseli, eles foram beneficiados através de um projeto de adequação da agroindústria que eles já têm. Eles têm um entreposto de ovos, esse entreposto tem o registro do SIM, a habilitação do SIM, o qual eles podem estar comercializando dentro do município de Paula Cândido. E através desse convênio com a Secretaria possibilitou tanto o Edson quanto a Roseli adequarem a sua unidade através do IMA. E com esse registro do IMA, eles poderão comercializar os ovos especificamente dentro do Estado de Minas Gerais. Ou seja, eles poderão participar de outras chamadas públicas fora do município de Paula Cândido, na entrega dos seus ovos. O programa do PNAE caiu como uma luva para a gente. Primeiro que ele nos dá uma garantia de comércio, tanto para o ovo quanto para a carne. E hoje do sítio, em torno de 8% a 9% da produção, ela é destinada a este programa do PNAE, que é a venda para as escolas. A E-Mater faz o levantamento de produção desses agricultores, dos agricultores que têm o interesse em estar entregando para a merenda escolar e aqueles que têm um potencial também para desenvolverem esse trabalho. A gente repassa essa produção para as escolas através do mapa de produção e as escolas fazem a chamada pública dentro dessa oferta de produtos que os agricultores do município têm. Dos alunos que se alimentam hoje na escola, 30% desses produtos, eles vêm da agricultura familiar, o que vai corresponder a aproximadamente 135 mil reais ao ano. E nisso estão inclusos legumes, verduras, ovos, frango, bolos, rosquinhas. De saber que tem produtos do sítio aqui, alimentando crianças, a minha filha estuda na escola estadual aqui do município. A gente sabe que o nosso produto aqui é um produto de qualidade, é um produto desenvolvido e as aves são criadas à base de ração natural, fubá e farela de soja e mineral. É um produto fresquinho e com alta qualidade nutricional para as crianças da escola. Sabendo que muitos dos nossos alunos, a sua principal refeição, a mais forte do dia, mais rica nutricionalmente, ela provém da escola, isso é muito significativo, porque melhora tanto a qualidade nutricional dos alimentos que eles vão comer no dia a dia, levando também para outros aspectos, principalmente para a questão da saúde. Essa venda, essa comercialização da agricultura familiar para o PNAE tem um impacto para algumas famílias que fornecem, que têm seus produtos, que acabam produzindo apenas para entregar no PNAE. O papel da EMATER na interlocução com os agricultores ajuda muito a escola a estar oferecendo uma variedade maior de produtos aos alunos, da mesma forma também que isso facilitou o contato com os agricultores. Antes, a gente tinha poucos que trabalhavam diretamente com a escola. Eu não consigo hoje ver na agricultura familiar pessoas com sucesso sem o apoio da EMATER. Primeiro, se eu preciso de um crédito junto ao PRONAF, é a EMATER que faz para mim. Esse meio de campo entre as escolas e os agricultores é a EMATER que faz. O meu entreposto de ovos, a unidade de beneficiamento de ovos ali, a EMATER fez a planta para mim. A Maria José, que nos auxilia em todas as etapas e faz a ligação entre o agricultor e as entidades que inspecionam e regularizam a nossa comercialização, a nossa unidade. Eu, como agricultor, eu me sinto satisfeito naquilo que faço no dia a dia, sabendo que eu estou produzindo um produto de alta qualidade, um produto bom para a saúde, estou contribuindo para a preservação do meio ambiente. A gente faz mais um intervalo rapidíssimo agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco tem receita de frango com quiabo, mas repaginado, uma releitura do chefe Sérgio Alves. A origem do frango com quiabo remonta lá no século XIX, quando o estado de Minas Gerais tinha dificuldades de adquirir outros alimentos mais diversificados dos centros do país, como Bahia e Rio de Janeiro. Essa cultura, esse alimento se popularizou, hoje é super consumido e admirado aqui em todo o estado, acompanhado principalmente ali com o angu. Hoje a gente tem uma releitura dessa receita, feita pelo Sérgio Alves, que é o chefe super didático, que vai te ensinar todos os pulos do gato para fazer um prato delicioso. Olá, amigos! Meu nome é Sérgio Alves e eu estou aqui para fazer para vocês um frango com quiabo, que é uma característica nossa da comida mineira. E nós vamos fazer uma releitura desse frango com quiabo como uma coisa bem prática de ser feita. Nós vamos preparar coxa e sobrecoxa de frango desossada, que dá um sabor enorme para o frango com quiabo. E você, na hora de apresentar o prato, você não tem osso. E nós vamos usar alguns temperos básicos que são só sal, alho e cebola para despertar esse sabor. E a apresentação dele depois a gente pode incluir pimentãozinho vermelho e amarelo que vai dar um ar mais adocicado, um sabor mais adocicado e uma apresentação mais bonita. Tomate, que é uma coisa própria de se usar. E nós vamos usar o talo da salsinha para colocar na preparação do caldo, porque a salsinha tem um sabor muito, muito elevado e vai ajudar muito nesse caldo. Tá? O que eu queria mostrar para vocês é que tem dois tipos de fubá mercado. Fubá amarelo, que você já quer normalmente. E o fubá branco, que ainda não é... O interior de Minas já usa muito fubá de milho branco. E uma coisa muito importante, pessoal, que a receita, ela é bem dinâmica, bem variável. É você ter a certeza que a quantidade de ingredientes ela pode ser modificada. Uma receita é uma indicação de caminho e às vezes alguns pratos têm que ter uma quantidade exata para se manter um padrão. Aqui você está criando o seu frango com quiabo. E a partir daqui, então, nós vamos para o tempero do frango com quiabo. O essencial, o nosso embaixador do sabor é o sal. Então você vai usar para um quilo uma colher de sopa de sal. E isso aqui, é pouca quantidade, o sal não precisa ser muito e não deve ser muito, ok? O suco de um limão. E aí eu vou te explicar o que acontece. Como isso é uma carne branca, ela fica ressaltada com o suco do limão. Ele equilibra o pH da carne e dá um sabor muito bom. E aqui nós vamos te contar um segredo, que é o suco de laranja. nós estamos colocando aqui o suco de quatro laranjas, tá? E vamos deixar esse frango marinando por aproximadamente duas horas. Então agora nós vamos preparar o frango depois de duas horas de marinada. E nós vamos usar aqui um azeite. E não é pouca quantidade, não. é o suficiente pra você cobrir o fundo da panela. Nós vamos utilizar o alho. Depois que o nosso frango pegou o ponto bem douradinho, tá? Ó. Nós vamos levar ao fundo aqui, então, a cebola, pra ela puxar esse dourado do fundo da panela. E ela vai dar cor pro nosso frango com quiabo. Ok? E a partir de então, nós vamos picar o frango em pequenos pedaços e vamos montar para a nossa receita. E é nesse momento que nós vamos flambar a nossa carne. Esse é um momento de muito cuidado porque você tá trabalhando com bebida, mas você tá trabalhando com fogo. O álcool não fica na carne, ok? ele só vai queimar e trazer o sabor pra nossa carne. Então, nós vamos entrar aqui com os talos da cebola e metade do tomate pra dar o sabor e criar um molho. metade dos pimentões, ok? E aqui nós vamos criar um caldo. Então, a partir de então, nós temos aqui meia hora de cozimento para o nosso prato. Aí nós vamos deixar abafado pra ele cozinhar mais rápido. Ok? Enquanto nós estamos abafando o frango, nós vamos esperar em torno de 20 a 25 minutos pra ele passar pelo cozimento. Passados os 25 a 30 minutos, que você pode deixar seu frango cozinhando, você vai fazer um teste de cozimento, aí nós vamos entrar com o quiabo. E o quiabo precisa de 15 minutos pra ficar pronto. Detalhe, se você quer baba, o seu quiabo você mexe bastante tempo. Se você não quer baba, você coloca o quiabo lá e não mexe. Nós vamos entrar com o restante do tomate e o pimentão porque ele vai dar mais qualidade pro molho porque o que tá lá já começou a se dissolver. E nesse momento, então nós temos o restante do pimentão, o restante do tomate e um pouco da salsinha. Agora, nós vamos entrar com o quiabo. E aí, então, é uma pequena mexida pra ele incorporar e aproximadamente de 300 ml a meio litro de água que você vai colocar aqui por causa desses 15 minutos de cozimento. Pronto. coloquei, não vou mexer mais. E em 15 minutos esse quiabo vai estar macio, super saboroso e o seu prato extremamente encorpado. E aí ele já vai estar pronto. Passados os 15 minutos que nós pedimos, nós vamos ver como é que tá o nosso prato que eu vejo que tá maravilhoso. Agora nós vamos montar o nosso prato, ok? Nós vamos colocar aqui alguns pedaços do frango e uma rica porção de quiabo que é o nosso carro-chefe da receita. Esse é o nosso prato de frango com quiabo, um aperitivo gostoso que você deve usar pra abrir o seu apetite, o angu de fubá branco e faça essa delícia na sua casa, faça pra você, experimente e seja feliz com os prazeres da cozinha mineira. Muito obrigado e bom apetite. O Minas Gerais está acabando, mas a gente segue em contato a semana inteirinha lá pelo www.emater.mg.gov.br Por lá, você consegue ver esta edição do programa, as anteriores também, numa conexão direta com o nosso canal do YouTube. Você ainda pode ver outras notícias e informações sobre o universo da extensão rural, ter contato com o nosso plantão técnico, a agenda de eventos e muito mais. E eu fico te esperando na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!